Salve, salve rapaziada, acabei de sair aqui do mercado, eu comprei um arroz, como arroz tá caro, tá aqui não, vou fechar até a porta, tá aqui dentro da bolsa pra não ter perigo, beleza rapaziada? E eu vou sair urgente daqui, e tipo, como tá muito caro, tem que sair louco daqui né rapaziada, o que que aquele cara ali tá seguindo, sei lá, ele do nada tava parado ali rapaziada, vou tentar desvistar ele, e ele tá ali atrás rapaziada, vamos tentar, Uffi, o arroz tá caro, e eu não quero perder esse arroz, Olha rapaziada, ele tá seguindo eu, aquele mesmo carro lá rapaziada, tô batendo também, E aí rapaziada, ele tá seguindo eu, ó, se liga lá rapaziada, tá vendo lá rapaziada, ele tá me seguindo, vamos ver se ele tá me seguindo ou não, Olha rapaziada, não sei se dá pra vocês verem lá atrás, que ele tá me seguindo, Não sei se dá pra vocês verem lá atrás, que ele tá me seguindo, Rapaziada Rodonde! Fica ligadinho rapaziada Você tá doido? Que que é aquele bagulho ali, rapaziada? Nossa! Rapaziada, ele tava me seguindo ali. Diz um jeito de despistar dele. Agora vamos ver pra onde que nós vai, rapaziada. Se eu vou pra lá. Mas vai dar um jeito de despistar ele. Ele tá vindo atrás de mim ainda, rapaziada. Onde você tá despistando esse carro aí, rapaziada? Onde que é que é, rapaziada? Ele tá atrás de mim, rapaziada. Não vou deixar roubar meu arroz, rapaziada. Quer que ele rouba meu arroz? Qual arroz que eu entro aqui no Pazilhado será? Quer que ele rouba meu arroz? Acho que era aquela lá que eu tinha que entrar Não, acho que aqui Ele não vai roubar meu arroz não, apesar Quer que ele apesar meu arroz? Como assim? Pronto, agora acho que não vai me apontar mais aqui Errou Errou Morreu, rapaziada Feio de meu arroz Perdeu tiozão, perdeu tiozão, passa ai, passa ai tiozão Toma, 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 vai Até mais Eu vou tentar recuperar esse arroz ainda, rapaziada E aqui está